Fala galera, pois bem, hoje eu vou fazer o dia de avaliação do jogo Driver São Francisco Ok, antes de mais nada, o dia de jogo novo desse game foi feito, porém não foi postado Por que não foi postado? Porque eu acabei tendo que formatar o meu computador, porque essa porra aqui não funciona Eu tive que acabar formatando ele, e pelo fato de eu ter formatado eu acabei perdendo o vídeo do Driver Então não deu pra postar Mas eu já zerei o game, estou trazendo direto a avaliação sem ter postado a primeira impressão dele Já que ela já não existe mais, o vídeo foi perdido, ok Beleza, então vamos cair nos pontos críticos de Driver São Francisco e começar logo essa análise Vamos começar falando da história do game Na história a gente controla o nosso tão querido John Tanner Sim, o Tanner está de volta minha gente Só que agora ele tem uma habilidade super comum, uma habilidade que todo mundo tem Ele consegue possuir os motoristas da cidade, porra Super normal, porra, eu mesmo saio de casa e possui os kits e motoristas É a coisa mais normal do mundo Então ele tem essa habilidade e a cada trailer que ia saindo sobre o game, essa habilidade era criticada mais e mais Essa habilidade ela se chama Shift O que faz o Shift? O Shift permite que você saia do corpo do Tanner, você é expurgado do corpo do Tanner E você começa a ver a cidade de cima Você enxerga toda a cidade de cima como se estivesse no helicóptero ou algo do tipo Então você consegue enxergar todo o mapa da cidade e o que os veículos e onde os veículos estão indo Ok, essa habilidade permite que o Tanner entre no corpo de qualquer motorista da cidade Então todos os carros na rua são seus carros Você pode sair do seu e entrar neles a hora que você quiser Então ele permite que você entre no corpo de qualquer pessoa na cidade Mas óbvio, ela tem que estar dirigindo alguma coisa Pedestes, não tem como você entrar no corpo deles Porque você não pode ficar andando pelas ruas de driver a pé, só de carro O driver é realmente um jogo só de carro Então você precisa entrar no corpo de outra pessoa que esteja dirigindo algum veículo na cidade Onde isso se encaixa na história do driver? Onde isso se encaixa na série driver? Isso é uma pergunta que eu fazia e com certeza muita gente fazia Mas já já vou falar, já vou explicar Porque isso se encaixa muito bem na história de driver São Francisco Ok, no começo do game, que obviamente vocês não viram Pelo fato de não ter postado o dia de jogo novo, pelo vídeo ter sido perdido No começo do game, o Tanner e o Jones vão atrás do Jericho Jericho já pode ser um personagem lembrado para aqueles que já eram fãs de driver All a very, very long time Então o Jericho está de novo no game, ele é o vilão E numa perseguição que o Tanner e o Jones estão fazendo atrás do Jericho Os dois sofrem um acidente, o Jones é parceiro do Tanner O Tanner e o Jones são parceiros Então, quando eles estão atrás do Jericho de uma perseguição em autoestrada Eles acabam sofrendo um acidente e um caminhão bate na lateral do carro do Tanner Bem do lado do motorista, ou seja, nele Fazendo assim com que ele entre em coma Ok, e aí começa a borbulhar a história de driver Quando ele está em coma, ele começa a ter tipo um delírio Ele começa a meio que pirar E na cabeça dele, ele cria uma história Onde ele tem um poder de possuir o corpo de outros motoristas E aí que está toda a história do driver Se passa na mente do Tanner Ele está sonhando em coma E como tudo não passa de um sonho O Shift não se torna uma coisa tão ridícula assim Se torna uma coisa totalmente natural Porque é um sonho, ele pode fazer o que ele quiser Então o Shift se encaixa na história Pelo fato de ser o do Tanner estar em coma E isso ser um sonho Feito pela mente dele Onde ele está perseguindo o Jericho Na mente dele, usando o Shift O Shift é uma habilidade que ele ganha no pensamento dele Só que isso é tudo de mentira, é tudo um sonho O Shift na verdade não existe É uma coisa na cabeça do Tanner Ok A história é influenciada por várias coisas Que o Tanner ouve quando está em coma Por exemplo, quando o Jones fala perto do Tanner Sobre coisas, sobre o noticiário Que ele está lendo no jornal Ou alguma coisa Ele fala com o Tanner Enquanto o Tanner está em coma Tudo que o Jones vai falando Vai progredindo no sonho do Tanner Então tudo que acontece fora Acontece dentro da mente do Tanner Quando a televisão do quarto está ligada Ele começa a ouvir o noticiário É a mulherzinha do noticiário falar Jericho foi encontrado na rua Continua a perseguição O Tanner capta isso mesmo em coma E eu acabo jogando isso na mente do Tanner Então tudo que acontece fora Mostra cenas do Tanner todo incubado No hospital Cheio de aparelhos Todo fudido Porque sofreu um acidente O Jones sentado na poltrona do lado Coisas desse tipo Isso mostra sim Porque isso não é spoiler Isso em 40 minutos de jogo Você já vê Que ele está em coma E o Shift começa a fazer Total sentido Então pelo fato de ele ser um sonho O Shift faz sentido A história do Driver Ela é ruim? Não Ela não é ruim O enredo do jogo Ele é bem bizarro Porém quando acontece o acidente Você acaba aceitando Tudo de bizarrice Que o Driver tem Para te oferecer A história do game Não é ruim O game sabe contar vários fatos Sabe desenrolar a história Então a história do game Ela não é ruim Ela é muito divertida De se jogar É um game bem engraçado Ele também puxa aí Uma ação barra humor Ele consegue fazer você Rir várias vezes Com as coisas que o Tanner Faz entrando no corpo Das pessoas Tipo quando ele entra Uma mulher Ele fala Meu Deus Eu era uma mulher Ou coisa desse tipo Você acaba dando risada Com as besteiras Que o Tanner faz Então além dele Do jogo ter esse modo história Envolvente Bacana de se jogar E bem humorado Além dele ter Esse modo história Ele também tem uma porrada De missão secundária O game chutando Ele deve ter umas 100 missões secundárias É um número bem alto Então o game Ele caprichou mesmo Em prolongar a vida útil De driver São Francisco O game tem um bom modo história Ele tem bastante missões secundárias E tem um multiplayer Bem construtivo Então O modo história de drive Fica sim Com um ponto positivo Tendo uma história Realmente bem divertida Bizarra Mas fazendo bastante sentido E uma porrada De missões secundárias Ok Então o modo história de drive Fica sim Com um ponto positivo Em driver São Francisco Vamos lá então Para os gráficos do game Vamos dividir os gráficos Em dois pontos Primeiro As CGs do game Que são de extrema Qualidade Principalmente Em questão de personagens Movimentação labial Expressões faciais Barba Suor no rosto deles Tudo é extremamente Bem feito Então as CGs De driver São Francisco São extremamente Bem feitas E bem trabalhadas Então as CGs do game São excelentes Ok Outro ponto Gráfico em gameplay Cai drasticamente Se comparado ao gráfico Da CG Mas não é um gráfico ruim É de razoável Para bom Algumas texturas No jogo São bem feias Como por exemplo A entrada de algum edifício Alguma casa Alguma loja Ou coisa do tipo É bem feia Parece um cartaz Na frente É extremamente bizarro Mas alguns fatores No gameplay Dá para aceitar Dá para perdoar E não precisa ser levado Como um ponto Negativo Ok O game também Apresenta alguns pop-ins Algumas texturas Demoram demais A carregar Tem alguns bugs Também na qualidade gráfica Do tipo Você entrar na terra O que já é de costume No driver Porque no driver 2 Do PS1 O que mais você fazia É depois de pular a ponte Cair no nada Cair no limbo E isso aqui acontece Também aconteceu comigo Eu tive que reiniciar A missão que eu estava fazendo Na verdade eu não tive que reiniciar Porque eu já tinha acabado A missão Mas O bug existe E aconteceu Comigo Mas nada que eu precise levar Como um ponto negativo Mesmo o gráfico No gameplay Tendo caído drasticamente Se comparado ao CG Não é ruim É de razoável Para bom Como eu falei E as CG do game Seram de extrema qualidade É muito bem feita As CG de Drive A São Francisco O gráfico sim Fica como um ponto positivo Também No game Vamos entrar então Na parte de áudio Do game Em questão de dublagem Muito bem feita Você não tem atraso Na dublagem Junto com a movimentação Na biota A sincronia é bem feita As vozes encaixam Com perfeição Claro Porque recebe Um gigantesco auxílio De uma excepcional Movimentação labial Que é a do Driver É muito bem feita Então não tem atraso Nas falas Os dubladores foram Bem escolhidos E bem selecionados As vozes se encaixam Com perfeição Não tem nenhuma voz estranha E a dublagem É muito bem feita Beleza Agora em questão De trilhas sonoras Quando um game É produzido E ele não utiliza Como padrão De trilha sonora Trilhas Independentes Trilhas únicas Feitas apenas Para o jogo Isso ele já perde Comigo Por que ele perde Comigo? Porque é muito fácil Você comprar direito De uma música E pôr no seu jogo Do que você gastar Para produzi-la Então Driver São Francisco Tem sim Músicas Nas suas trilhas sonoras Que são só do game É uma trilha Principal do game Tem uma música Que é assim Mas são poucas Soundtracks Que tem o jogo São poucas músicas Independentes Que ele tem Se eu não me engano São só duas O resto são músicas compradas Músicas que tocam Na rádio do game Ou coisa do tipo Estilo Driver 2 do PS1 O GTA Mafia 2 Esses tipos de jogos Que tem rádio Eles compram As músicas Para botar No seu jogo Então não são Músicas independentes Não são músicas criadas Ou gastadas Para serem criadas Então é assim Muito fácil Você lá Comprar uma música E pôr no seu jogo Mas aí que tá Eu não vou levar isso Como um ponto negativo Por que eu não vou levar Como um ponto negativo Porque não é ruim É aí que tá Eu prefiro Isso é um gosto pessoal Mas a trilha do game Ela não é ruim Eu não posso levar Como um ponto negativo Porque não é ruim As músicas que tocam Na trilha sonora do Driver São músicas compradas O game como eu falei Ele tem poucas Músicas independentes Se não me engano Só são duas Mas as que tocam Que não são independentes São muito boas Então o game Ele tem qualidade Não tem muita quantidade As músicas são poucas Porém são muito boas Ok Então a trilha sonora do Driver Também é boa Embora não tenha Muitas músicas independentes Tenha mais músicas Compradas Agora o último ponto Eu quero citar Na parte de áudio De Driver São Francisco Que são os efeitos sonoros Como se fosse uma merda Fresca de elefante Em cima da qualidade De áudio do game Os efeitos sonoros do jogo Eles não são bons Nas primeiras cenas do jogo Onde o Tanner sofre um acidente Esse é o maior exemplo Que eu posso dar Onde o Tanner sofre um acidente No momento que ele sofre um acidente Tem uma zoeira na pista Uma bagunça O mundo de carro batendo O Tanner dá um giro com o carro E o caminhão vem e bate Toda essa cena Onde merecia um excelente efeito sonoro Não teve praticamente Nenhum Você não ouve as outras batidas Você não ouve o freio Do carro do Tanner O freio é silencioso Na hora que o caminhão bate Na lateral do carro do Tanner O som da batida Cara, ele dá uma porrada Uma única porrada O som da batida é gigantesco O efeito sonoro da batida É tipo uns 10 segundos de estrondo Isso é muito ridículo Os efeitos sonoros Na qualidade de áudio De driver São Francisco Ficam aí com um ponto negativo No game Então pra fechar a parte do áudio O game fica com dois pontos positivos Na parte de áudio E um negativo Certo Agora a jogabilidade De driver São Francisco No início do game Eu achei a jogabilidade Um pouco pesada Porém no decorrer do game Eu fui aceitando a jogabilidade E fui me adaptando a ela A jogabilidade do game Ela não é ruim O carro no início Ele pode até ser um pouquinho pesado Pra fazer as curvas E tudo Mas quando você pega Os controles Os comandos do game Fica extremamente fácil Você dirigir em driver São Francisco O game ele tem um sistema De upgrades pros carros Você não pode Tornar o carro Nada do tipo Todo carro tem o seu padrão Você vai fazendo as missões Vai subindo de nível E ganhando tipo turbo Vai ganhando tipo Um impacto Que você pode dar Na traseira de alguns veículos Pra dar mais porrada Pra bater com mais força Nos outros veículos Você vai subindo de nível Fazendo upgrades Nesse shift Pode-se dizer Ele vai fazendo upgrade no shift Aí quando você entra no carro Você tem turbo E etc E etc E etc Você não pode realmente Tunar o carro Isso mexe bastante Com a jogabilidade Porque uma hora O carro é difícil de controlar Porque ele é pesado Lerdo Devagar Mas quando você está com turbo E etc Quando você vai aprimorando Subindo de nível Vai ficando melhor E vai ficando mais fácil Se jogar Então a jogabilidade no começo Pode ser ruim Mas conforme você vai subindo de nível E aprimorando Ela fica muito boa E muito acessível Pra aqueles que não são Acostumados A jogos de carro Então a jogabilidade do game De início Ela pode ser um pouco confusa Porém depois que você faz Os seus upgrades Tanto os automáticos Quanto os que você compra A jogabilidade fica muito mais simples E muito mais acessível Certo Agora o último ponto Que eu quero citar Antes de terminar a análise Que esse ponto eu achei Simplesmente ridículo Por parte da Reflections Que a Reflections A Ubisoft Reflections É a desenvolvedora do game E a Ubisoft É a distribuidora Então esse ponto Eu achei simplesmente ridículo Tudo que eu disse Nessa análise Tudo Tudo que eu falei Desconsidera tudo Pra versão de Wii A versão de Wii Não tem absolutamente Nada a ver Com o que você vai ver Na versão de PC A versão do 360 E a versão do PS3 A versão do Wii É um caso totalmente a parte Leva o nome Drive São Francisco Mas não tem nada a ver Não tem o Shift A história é totalmente diferente Uma jogabilidade Totalmente diferente Obviamente Pelo fato de não ter o Shift É uma jogabilidade Totalmente diferente Vou até deixar Passando aí na tela Um trechinho Do Wii E aí no cantinho A versão pro Wii Não chega a ser ruim Não chega a ser um jogo ridículo Mas Não segue A versão dos outros consoles Nem a do PC Então toda essa análise Tudo que eu falei Você desconsidera Se você for comprar um game Pro Wii Porque o que eu falei aqui Não tem nada a ver Com a versão Do Wii A versão do Wii É totalmente diferente Eu achei isso Uma puta sacanagem Com o Wii O que fizeram Com o console da Nintendo Então a versão pro Wii É totalmente diferente Das dos outros consoles E do PC Fechou? Eu só queria falar isso Pra quando alguém Comprar do Wii Não falar Ah o Heitor disse Que não sei o que Que não sei o que O que eu comprei Não tinha nada a ver Com o que ele falou Então se eu estou falando Isso aqui Pra não dar merda Mais pra frente Virem comentar Que eu compro a versão do Wii E a versão do Wii Não tem nada a ver Do que eu falei Porque realmente não tem Isso não é culpa minha Da Ubisoft Reflections Que fez uma versão Totalmente diferente Pro Wii E foi uma sacanagem Com o console da Nintendo Ao meu ver Beleza Então por esses fatos Da história do driver A princípio Isso é meio bizarra Porém com o decorrer Do game Fica extremamente envolvente Divertida Bem humorada E você sente vontade De jogar o game Ter uma jogabilidade Que no início Pode ser um pouquinho Complicada Mas logo depois Dos upgrades Vai que vai Você consegue Engaixar de boa O áudio do game Ser muito bom Menos nos efeitos sonoros Que realmente são péssimos A qualidade de gráfico Na ICG É excepcional No gameplay De razoável pra bom Não chega a ser um ponto Negativo O game tem alguns bugs Mas eu não levar muito Em consideração Isso O driver São Francisco Pra mim Vai tirar nota 8.5 Nota 8.5 Para o driver São Francisco Desconsidera Essa nota Pra versão de Wii Beleza? Fechou então Se você gostou do vídeo E não é inscrito No canal Clique no botão Inscrever-se Aí em cima do vídeo Pra você se inscrever No canal E quando eu postar Um novo vídeo Vai aparecer Na sua página inicial Do YouTube E você vai saber Que eu postei Se você quiser Acompanhar o meu trabalho Não esqueça de deixar Aquele comentário Embaixo Se você concorda Descordo Com algo que foi dito Nessa análise Ou algo que você Queira acrescentar Ou qualquer coisa Que você queira comentar Deixe aí embaixo Nos comentários O comentário de vocês É realmente muito Mas muito importante Clique em gostei Se você tiver gostado Do vídeo Que isso ajuda Demais na divulgação Eu agradeço muito Favorite o vídeo Que isso ajuda Também muito Na divulgação Eu também fico Extremamente agradecido Se você positivar E favoritar E principalmente Comentar Então é isso Valeu Falou E até o próximo vídeo Comentar Nós acabamos ricos Sim, nós acabamos Fala o colegio Nós devemos fazer isso Para a vida Oh, jeez